Bom, pessoal, sei lá, depois de uns 40 minutos olhando pra câmera, embocejando, espirrando, eu não tô conseguindo concentrar pra fazer um tema pra vocês hoje, porque a gente muito gripada, precisando descansar, é difícil ter um poder de concentração, né? E aí depois de 40 minutos olhando pra câmera, eu falei assim, cara, o pessoal do canal já é de casa, sabe? A gente tá junto nessa história aí todo dia do Veda, e se eu for tentar ser uma pessoa que eu não sou, ou que eu não tô conseguindo ser, vai fugir de todo o propósito, né? Do canal. Que é qual? É a gente ser natural, é a gente ser espontâneo, é a gente ser a gente mesmo, e assim, eu tô gripada, né? Tô bem cansada, mas eu não ia deixar de fazer o vídeo, é um compromisso que eu tenho com vocês e comigo fazer esse Veda, mas não é porque eu vou fazer uma coisa que eu preciso me disfarçar, sabe? De fortona e de, ah, estou ótima. Então, eu falei, gente, então eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu tenho vários temas, eu tenho visto muitos vídeos do Eckhart, eu tô com muito exemplo legal pra passar pra vocês, sobre coisas de padrões mentais. Só que hoje, gente, tá impossível concentrar num assunto pesado, profundo, impossível, né? Quando a gente fica assim, a gente tá precisando de repouso. E muitas vezes eu observo em mim e nos outros uma tendência a não respeitar os próprios limites, né? E assim, a gente passa por cima da gente pra mostrar uma pose de forte, pra mostrar uma pose de nada tá errado na minha vida, né? Eu consigo contornar tudo, isso tá tudo bem. Gente, é claro que a gente se positiva, a gente se mantém o melhor possível, mas assim, uma gripe não tem como, às vezes, você vai ter, né? Ou uma situação em que você tá cansado e não dá, ou uma situação em que seu voo atrasou, né? E como é que a gente fica? Porque a gente tem uma capacidade de aceitação muito baixa, né? Uma capacidade, assim, de poxa, mas os outros vão me ver desse jeito. Ou de, poxa, mas meu voo atrasou e agora ferrou tudo. Gente, o voo já atrasou. Você já agripou, você já perdeu o horário, você sabe? Então, aquelas situações na nossa vida que a gente não consegue controlar, a gente tem que lidar o melhor possível com elas, né? Então, eu tô batendo um papo mesmo com vocês aqui, gente, porque vai ter gente que vai gostar dos vídeos mais profundos, vai ter gente que vai gostar do vídeo mais de bate-papo e hoje tem que ser um vídeo de bate-papo, porque é o que tá dando pra ter, né? E nesse papo, eu queria saber como é que vocês se sentem, né? Com relação a isso de, poxa, eu tenho que passar uma imagem de forte, eu tenho que passar uma imagem de perfeitinho, de perfeitinha, que tá tudo sempre bem comigo. Quando não é isso que acontece, gente, na maioria das vezes, a gente não vive num glamour, a gente não vive numa postura, sabe? O tempo todo o nosso dia. O nosso dia a gente tá fazendo atividades mais básicas, sabe? O nosso dia quando a gente tem que pôr o lixo pra fora, quando a gente tem que fazer nossa comida, quando a gente tem que fazer nossa higiene pessoal, cuidar da nossa casa, trocar de roupa. Então, a maior parte do nosso dia é feito de coisas pequenas, de situações em que ninguém tá vendo a gente, de situações em que a gente não tem que ser o centro das atenções de nada, em que a gente tá fazendo coisas diárias, né? E o Eckhart, ele sempre fala da questão dos monges budistas, né? Que a vida de um monge budista antigamente, ou de alguns monges, enfim, era de pegar a água do poço e cortar lenha, pegar a água do poço e cortar lenha. E não se fazia mais nada além disso. Mas enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam fazendo tudo, né? Porque eles estavam presentes no dia deles. Então, enquanto eu tava pegando água no poço, eu tava presente, eu tava só pegando água no poço. Enquanto eu tava cortando lenha, eu tava só cortando a lenha. E aí é que eles praticam o Zen. O Zen é o estado de fazer o que você está fazendo na hora, sem conversas mentais. E eu percebo que uma das maiores dificuldades de entrar no Zen, de entrar no momento do agora, é que a gente tem muita conversa mental de quem nós somos pros outros. da nossa imagem, de quem nós somos pro mundo. Eu até falei um pouquinho disso no vídeo da importância, né? Diminua a sua importância que você aumente de poder pessoal. E hoje eu queria falar especificamente desse tema, que é o tema da postura que eu tenho, passar uma coisa que eu tenho que tá sempre forte, sempre bem, sempre bem resolvida. E a gente percebe que a gente tá assim, e que a gente tá sentindo saco, que a gente tá pegando muito no nosso pé, principalmente quando a gente se justifica. Então, quando uma pessoa pergunta alguma coisa pra gente, ou a pessoa aponta alguma coisa em nós, e fala, ah não, mas eu já melhorei muito, nossa, você precisa de ver como eu era, eu já melhorei muito. Gente, o que que interessa se você já melhorou muito? Sabe? O que importa é se você tá ali pra você no momento presente, no agora. Então, uma grande dificuldade das pessoas de tá no zen, de tá no agora, de tá com a mente tranquila, é a imagem que elas têm pro mundo. E isso, gente, algumas pessoas podem falar, não, Bárbara, eu não me sinto assim, né? Eu não me preocupo com o que vão pensar de mim, mas durante o meu dia eu me cobro, eu me cobro pra ser uma pessoa que já conquistou aquela faculdade, pra ser uma pessoa que já, enfim, eu tenho essa idade que eu tenho, ainda tô na casa dos meus pais, eu tenho... E aí eu falo assim, tá? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício agora, muito simples. Fecha os olhos aí. E sente essa verdade, tá? Sente isso. Eu sozinho no mundo. Só existe eu no mundo. Só tem eu aqui no mundo, no mundo inteiro, só eu comigo. Como é que você se sente com isso? Só eu no mundo, só eu comigo. Existem dois tipos de respostas. Uma das respostas é quando a pessoa sente, nossa, mas eu tô abandonada, eu tô sem ninguém, eu tô desorientado. E uma outra resposta seria, nossa, eu tô livre. Finalmente eu posso ser eu? Tô livre. Só eu no mundo? Que beleza. E a gente fica pensando, ó, coitada pessoa que respondeu que tá desorientada, que tá abandonada, né? Que tá sozinha. Essa pessoa tá muito dependente. Realmente, o caso dessa pessoa é uma pessoa que ainda não viu o poder dela, né? Ela sente que quando não tem mais ninguém, ela tá sozinha. Mentira! Quando não tem mais ninguém, ela tá com ela, né? E no caso da pessoa que... Então, essa primeira pessoa, ela vai precisar trabalhar o quê? Descobrir o poder dela, que ela ainda não descobriu. Mas no caso da pessoa que falou assim, nossa, eu tô ótimo, tô livre, tô solto. Quando eu pensei que só tava eu no mundo, eu fiquei um aliviado, tirou uma carga de mim. Essa pessoa pode achar que ela tá com a bola toda, né? Que ela é muito independente. Mas, gente, se num exercício de alguns segundinhos que a gente fez aqui, você sentiu que você tava livre, solto, só porque eu dei uma frase falando que não tinha mais ninguém, só você, isso prova que durante o seu dia, né? No seu dia a dia, você tá deixando os outros terem muita importância sobre você. Você tá deixando os outros te pressionarem demais, né? Então, assim, faça esse exercício de perceber como é que você se sente, né? E a gente, gente, ou a gente tá num polo ou a gente tá no outro, né? A gente nunca teve uma pessoa que fez esse exercício comigo e me respondeu assim, eu me sinto normal, eu continuo me sentindo como eu já tava sentindo eu mesma. Não, não tem. Ou a pessoa vai se sentir abandonada, isolada, e vai precisar trabalhar o poder dela. Ou a pessoa vai se sentir aliviado porque finalmente não tem ninguém mais me enchendo o saco. E aí ela tem que trabalhar tirar a importância exagerada que ela tá dando pros outros. Então, eu tava pensando nisso, pensei tudo isso aqui junto com vocês, enquanto eu vinha gravar esse vídeo que eu tava assim, gente, eu preciso de um tema, eu preciso pôr o vídeo no ar, mas não tem como eu fazer além do que eu tô conseguindo. Não tem como eu tá com uma imagem melhor que eu tô, porque eu tô com cara de gripada. E eu não gosto, né? Eu gosto de tá assim, dinâmica, brincando, fazendo vocês rirem, fazendo vocês mergulharem comigo em alguma coisa mais intensa. Mas é o que deu. É o que deu. E o que deu é muito bom. O que deu é sempre muito bom porque o que deu é dentro do seu limite. O limite, sabe? E o estresse, ele vem de você se empurrar na vida, de você se esforçar na vida, sabe? Não na dedicação. Todo mundo tem que ter dedicação. Eu, nesse momento, tô dedicada, né, ao VEDA. Mas dedicação é uma coisa. Querer se empurrar pra fazer uma coisa forçada, que você não tá tendo condições de fazer no momento, é outra. Então, observe os seus limites. Porque limite não é uma coisa ruim. O limite é feito pra que você, através da aceitação do limite, consiga soltar aquela voz do carrasco. Que é aquela voz de cobrança. Que é aquela voz que fala, ai, você deveria estar assim, fazendo um vídeo mais dinâmico, mas não tô dando conta. Você aí. O que que você ainda não conseguiu na sua vida? Que não foi por preguiça, não. Você é esforçado, você é dedicado. Mas o que foi que você não conseguiu até hoje? Fazer daquele jeitinho. Será que é um relacionamento que você não conseguiu atrair? Um relacionamento maravilhoso? Não se cobre. Não se cobre. Se divirta com as pessoas que aparecem no seu caminho. Fique, dê uns beijos, dê uns pegas. Sabe? Por que que tem que ser a mulher perfeita, o cara perfeito? E você vai ficar sofrendo enquanto você não conseguiu isso? Então, eu tô dando um exemplo de um vídeo, mas pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, sabe? Então, assim, gente, não sei se você já reparou, mas você tem limites, né? Você tem limites e esses limites precisam ser respeitados pra ser superados. Sabe? É aquela questão da pessoa que quer alcançar tanto uma coisa, tanto uma coisa, que ela pula o processo. Ela pula as etapas. Porque ela não respeita os limites dela, né? E aí tem um exemplo que eu acabei de lembrar, muito interessante. Qual série que era? Eu acho que eu tava na sétima série. Eu tava na sétima série do Santo Agostinho. Ia ter uma Olimpíada no colégio. As Olimpíadas do colégio gigantescas. É um colégio gigante. Olimpíadas enormes. E aí ia ter Olimpíada no colégio. E aí eu corro bem, né? Até onde eu sei, eu corro bem. E aí eu fui escalada pro atletismo, né? E aí o que aconteceu? Uma semana, três dias antes, três dias antes, eles abriram uma pista do batalhão militar aqui pro colégio ir lá treinar, correr em volta da pista. Gente, eu corri igual uma gazela. Eu corri serelepe, saltitante, disparei na frente de 500 meninos correndo, entendeu? Com aquela pista enorme. E só dava bárbara, só dava bárbara. Primeira volta, segunda volta. Já tinha menino que eu tinha dado a terceira volta e o menino ainda tava lá. Eu arrasei. Eu dei tudo de mim. Eu fui que fui, que eu era uma beleza. Não fiz alongamento, fiz nada. No dia da corrida, no dia da corrida, eu tava inscrita em quatro competições. Eu não sei falar o nome de nada, gente, mas eu não lembro. Mas era uma corrida que era uma disputa... Ai, a gente nem sei os termos do atletismo, mas era assim... Que era 200 metros, acho que era isso, 200 metros, direto. E tinha uma que era revezamento. Então, você corria 50 metros ou 100 metros e trocava o bastão com a menina e a menina corria mais de sei quantos metros. Mas, assim... Quem disse? Minha perna tava doce. Docinha, docinha. Sabe quando a perna fica doce, fica dura? E você não consegue sair do lugar? E aí, todo mundo falando... Nossa, e todo mundo tá postando em mim, né? Que eu acho que era da equipe do México. Aí, todo mundo torcendo pra equipe do México, eu com a camisa do México, achando que a bafa chegou lá na hora. Eu só perdi pra... E aí, uma pessoa lerdando, avacalha todo outro time, porque é revezamento, né? E aí, eu só perdi pra uma menina que era muito lentinha, muito lentinha. E ela só tava ali porque ela teve que ser encaixada no time. E eu só perdi pra ela. Porque eu não tava conseguindo nem sair do lugar. Então, assim... Eu não respeitei o meu limite, né? Na hora do treino. Eu fui com tudo. E aí, na hora H mesmo, eu não tinha força. Não tinha força na perna, alongamento na perna, nada. Minha perna tava dura. Então, assim... Será que... Metas, resultados, objetivos, positivismo, isso é tudo muito legal, gente. Mas, assim... Respeito por si, né? Será que você não tá se empurrando pela vida pra que você alcance as coisas externas que você quer? Mas, dentro, às vezes, você tá cansado. Ou, dentro, às vezes, você até pode fazer uma coisa daquele jeito. Mas, você quer que você já tenha alcançado um patamar sinistro. Você quer passar uma imagem foda. Calma. Isso é desrespeito com você. Entende? Então, eu sou a favor dessa questão da manifestação. Da gente ser positivo e manifestar o que a gente quer. Mas, às vezes, a gente tá se desrespeitando. Tá indo contra a gente mesmo. Como é que a gente vai conseguir manifestar o que a gente quer, gente? Então, por isso que a aceitação é tão importante. A gente não entende, né? A gente quer apenas ser positivo. Firmar. Focar. Mas, às vezes, esse foco todo tá sendo um desrespeito com você. Porque tá te deixando mal. Tá te fazendo sentir um incompetente. Né? Mesma coisa. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Tô gravando do jeito que dá. Mas, se eu nem gravasse. Ou se eu sentasse aqui e ficasse tentando trazer um tema profundo. Eu não ia conseguir. Né? E, talvez, esse tema, sendo colocado de uma forma natural e mais simples, como uma conversa. Às vezes, vai pegar muita gente aí que tá precisando ouvir. Então, faça o que você pode. Faça o que tá dentro dos seus limites. E vá se positivando. Vá ficando do seu lado. Não vá se culpando. Não vá entrando na culpa do mundo, gente. Que o mundo, ele quer culpar você. Porque pessoas culpadas são bons consumidores. Porque você come, 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 come o chocolate. Porque você tá ansioso e culpado consigo. E depois você compra revista de emagrecimento. Você matricula em academia. Você faz mil coisas. Você consome muita coisa. Né? Não tô falando que você não deva comer o chocolate. Nem matricular na academia. Nem comprar revista. Deve sim. Se você estiver se sentindo bem. Se você estiver fazendo por culpa. Não faça. Se você estiver sentindo. Nossa! Eu tô na minha zona de conforto. Gente! Eu já falei isso em vídeo aqui. Eu acho que esse lance de zona de conforto. Não é bem assim. Sabe? Ai, Bárbara. Eu tô muito na zona de conforto. Eu quero mudar. Eu quero que alguém me puxe a orelha. Ai, gente. Quando você quiser mudar, você vai mudar. Quantas coisas na sua vida você cansou. E quando você cansou, você foi e mudou. Só que aí, você se respeitou. E aí, as pessoas falam. É mesmo, Bárbara. Teve um dia que eu cansei de ser tratada daquele jeito. Dei um basta naquela pessoa. Naquela situação. A pessoa mudou comigo? Pois é, amigo. Não é um milagre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você se respeitou e os outros te respeitaram. E você respeitou o seu limite. Ai, eu queria muito o relacionamento com aquele cara. Eu queria muito o relacionamento com aquela mulher. Tá. Mas o cara tava te desrespeitando. A mulher tava te desrespeitando. Então, você respeitou o seu limite. Eu sou uma pessoa que quer ter um grande amor. Mas eu não tô aqui pra ser desrespeitada. Eu não tô aqui pra ficar aguentando maus tratos. Então, mesmo sendo uma pessoa que quer ter um grande amor. Eu vou cortar esse relacionamento. Eu vou sair dessa situação. Eu vou sair desse emprego que tá me desrespeitando. Porque não tá respeitando a minha natureza. Eu tô fazendo uma coisa que eu odeio. Eu tô num relacionamento que eu sou maltratada. Não. Dentro de mim, eu tenho um sonho. Mas, peraí. Primeiro eu. Depois o sonho. É sempre assim que a gente conquista as nossas coisas. Então, perceba aí. O que será que você tá focado e esforçando tanto? Você tá achando que é positivo. Que é um foco. Que é uma determinação. Mas tá sendo uma judiação com você. Abra mão. Solte. É sinal de respeito consigo aceitar os seus limites e os limites da vida. A partir desse respeito e dessa soltura, dessa entrega. Aí sim, pode vir coisa melhor pra você. É esse o recadinho que eu queria trazer hoje, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.